Comissão C, Parlamento Nacional, aprovou na redação final da proposta do Orçamento Geral do Estado de Rua Número, Rua Número, Ressin Lima, mas que o deputado se bancar a oposição, la marca a presença. A foi em debate do Orçamento Geral do Estado de Rua Número, Ressin Lima, e que, durante a semana de Ressin, quinta ano, Comissão C, a mutua com o Ministério de Finanças, a aprovação final da proposta do Orçamento Geral do Estado, mas que o deputado se bancar a oposição, la marca a presença. La Marca é uma especialidade, mas bem, só a única proposta, e da DEC, passa a proposta NEMAC, proposta nº 71, a 71 plays, então 71A, e proposta NEMAC, e da Sorraçai, ouciamo 1 milhão, se dotação a todos do governo, a NEMAC é a TAU iaziz ihrer 7, mais, o total início 3 milhões, e da Saite 1 milhão, A TAUF, ele fala, 750 mil, Bahia, FFDTL, Força de Defesa Timor-Leste, 250 mil, Itatau, Ministério de Educação, mas bem, ele mantém a dotação, todo o governo, depois de uma curso, Ministério de Finanças, sem aulas transferências, Ministério de Educação. Mas bem, ele é total, global, ele é a diferença, na FAT, só ele é a mudança, mas a categoria Bens de Serviço, não é a transferência pública. E a votação final global, né, orçamento geral estado batinando região rua Rores Chin Lima, o montante TOC contra o aponto Nene passa o voto a favor Ratnulo Rees Chin Rua contra Ronulo Rees Chin Tolo, abstenção zero. No Nene foi em votação e a discurso do primeiro-ministro, Xanana Guzmão Ateten, deputado do Sira e do Parlamento, ia dever na obrigação a torralo fiscalização do programa no orçamento Nenebe, o governante se implementa no benefício da povo. Adriano Verdial, Marito da Costa, Zé Amém.